Humorista do Caceta e Planeta acaba preso e faz greve de fome e sexo. Foi uma confusão. Olha ela aqui. Isabela Fiorentino revela agora. Se imitou Gisele Bündchen pra engravidar. Confira. Drama. O Celton Mello revela que quase abandonou a fama, o dinheiro e até a carreira de ação. Laura Cardoso revela se usou droga com José Wilker nos bastidores de filme. Ok, ok. Uma boa noite pra você. Bom final de feriado, né, Adriana? É isso aí. Amanhã, sábado, não peca. Tem TV fama. Imperdível mesmo, né, Adriana? Isso mesmo, gente. Um beijo. Boa sexta-feira da paixão pra todo mundo. E até amanhã. Até amanhã. Fiquem agora com o Rebolation. Nós vamos rebolar também, hein? E vem aí, rei do TV vivo. Até amanhã.